Música Olá meus irmãos do Albrelume, que alegria estarmos juntos em mais uma Palavra Encarnada. Sando Alval Matoso, neste 1º de setembro, domingo, dia do Senhor, estamos juntos e reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo e enche os corações dos vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo Senhor nosso, amém. Que alegria estar com você nesse dia que o Senhor fez para nós. No primeiro dia da semana, no primeiro dia do mês, nós estamos juntos então no Palavra Encarnada, o momento em que nós, enquanto Albrelume, nos reunimos. Para escutar o Evangelho, meditá-lo e colocar em prática, à luz do nosso carisma, aquilo que o bom Deus pede para nós. O Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, 14, do 15, 21 até o 23. Então acompanha aí e vem comigo. Estamos reunidos então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus, Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse Meus irmãos, minhas irmãs, que necessário o evangelho de hoje, hein? Então o Senhor nos convida a refletir sobre a postura do coração dos fariseus e dos mestres da lei E também a nossa própria postura. Olha que coisa interessante. Os fariseus e os mestres da lei, eles ocupavam um lugar de destaque na sociedade do povo de Deus. Eles ocupavam um lugar de destaque no judaísmo da época de Cristo. Eram eles que interpretavam as leis e eram eles que fiscalizavam as leis. Nós estamos falando de uma região do mundo que é ocupada pelos romanos, mas que tem como cultura e como, vamos dizer assim, padrões culturais de comportamento a própria prática judaica, herdada desde ali de Moisés, dos patriarcas. Então, quando Deus escolhe, eu lembro muito do Diego Marques, Deus está formando um povo eleito. Olha que coisa interessante. Quando Deus escolhe e se revela ao povo, por meio de Abraão, Isaac e Jacó, esse povo vai até a Terra Prometida, depois tem toda a questão e vai para o Egito. E cativo no Egito, Deus escolhe Moisés para libertar o povo. E libertando o povo, Moisés, então, passa 40 anos procurando a volta para a Terra Prometida, ali existe a produção de leis. Leis e de uma cultura, certo? E essa cultura e essas leis que vão ser escritas e estabelecidas principalmente ali no Êxodo, elas vão orientar todo o povo de Deus. Eles têm uma fortaleza muito interessante e eles têm uma devoção à sua tradição e à sua história e à sua própria cultura. De modo que, muitos anos depois, na época de Cristo, nós vamos perceber justamente essa vivência, essa prática de observação não somente dos Dez Mandamentos, mas dos desdobramentos desses Dez Mandamentos. Inclusive, tinha mandamento que se referia até ao modo de lavar as mãos, ao modo de lavar os utensílios. E é interessante a gente perceber, agora falando um pouquinho de história, que essa prática judaica, ela vai, quando chega na Europa, ela vai ser muito importante para o desenvolvimento de bons modos, vamos dizer assim, de você ter ali um saneamento, né? De você ter uma espécie de cuidado com a saúde a partir do lavar as mãos, lavar os objetos, beleza, bacana. Mas Jesus fica indignado porque os fariseus e os mestres da lei, eles se importam muito mais com protocolos, entre aspas, inúteis, com a própria verdade do coração, do que com a própria verdade do coração. Ora, os fariseus e os mestres da lei, ao invés de se alegrarem com Cristo e seus discípulos, porque estão fazendo o bem, porque estão praticando o amor, eles vão questionar porque os discípulos não lavam a mão antes de comer. Meu Deus do céu, a que ponto nós chegamos, não é? Eles se preocupam tanto com as miudezas, e sinceramente, não é a forma que você lava a mão ou o utensílio que vai lhe fazer santo, de forma alguma, né? Então o povo começou a burocratizar demais a manifestação do amor de Deus por meio dos mandamentos. E é interessante perceber isso, né? Os fariseus e os mestres da lei, eles vêm de Jerusalém, ou seja, eles vêm já com a má intenção, e eles se reúnem em torno de Jesus e questionam o Cristo. Ou seja, eles não conseguem enxergar a graça. Quantas vezes eu e você não conseguimos enxergar a graça do irmão, a graça de Deus em nossas vidas, e nos preocupamos com miudezas, com pequenezes. Será que você, na casa nossa hoje, onde você está, na sua família, no seu grupo de oração, no seu ministério, no seu serviço, você está olhando só para aquilo que é supérfluo, para aquilo que não tem o sentido, e você deixa de contemplar a graça da salvação, deixa de contemplar o Emmanuel, o ouvido mais perto da minha boca é o meu, mas olha que interessante, os fariseus e os judeus, eles só comem depois de lavar bem as mãos, e quando eles voltam para a praça, eles têm que tomar banho, né? Essa é a tradição, é uma tradição importante, mas ela não pode nos dominar. E aí Jesus, então, chama e exorta, e diz, olha, bem profetizou Isaías, hipócritas, vocês estão preocupados com esse negócio de lavar a mão, e esquecem de contemplar a grandeza e a maravilha de nada adianta o culto que vocês me prestam. E o Senhor hoje vem falar isso para nós. Será que o culto, será que o meu desejo de amar a Deus e corresponder ao seu amor, tem realmente prestado? Tem realmente serviço? Olha que coisa interessante. E aí Jesus diz, vocês abandonaram o mandamento para seguir a tradição dos homens. Vocês seguem mandamentos criados pelos próprios homens e esquecem e cancelam o próprio mandamento de Deus. Será que na minha caminhada hoje eu tenho contemplado o mandamento de Deus ou tenho me perdido na tradição dos homens? Porque o que é dos homens passa, o que é de Deus permanece. E aí Jesus chama toda a multidão agora, ele deixa de falar para os fariseus, ele exorta, fala na cara, e aí então ele chama a multidão e diz, olha, escutai todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é aquilo que entra nele. Então os judeus, eles acreditavam, também muito forte ali com relação ao povo muçulmano, que havia certos alimentos que eram considerados impuros, carne de porco. Meu Deus, a pessoa não comeu uma picanhazinha suína, que é isso, né? Aquela linguiçinha toscana, para, né? Mas, ou alguns até, crustáceos, né, frutos do mar, acreditando que isso torna o homem impuro. E Jesus diz, não, o que torna o homem impuro não é o que entra nele, mas é o que sai do seu coração. E ele categoriza, ele fala o que pode surgir do nosso coração. E é importante a gente hoje fazer o nosso exame de consciência com base naquilo que Jesus nos traz, né? Então, ou seja, as más intenções, muitas vezes nós também deixamos que as más intenções, elas brotem do nosso coração. Não é a passagem da Larissa Pacheco, né? Larissa Pacheco, Serginho, chegou a nossa luzinha, né? Deus abençoe, vamos rezar hoje uma ave maria aí para a Maria Clara, para que Deus possa iluminar o coração da Larissa, do Serginho, e desse bebezinho que vem nos trazer aí essa grande alegria de Deus. E olha que coisa interessante, a passagem da Pacheco é essa, né? Às vezes eu deixo de fazer o bem que eu quero e faço o mal que eu não quero. Olha só, isso acontece muito conosco. E aí muitas vezes, além de boas intenções, que a gente acaba se perdendo, surgem do nosso coração umas intenções. Imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas. A ambição, quando ela é ordenada no sentido da gente evoluir, é super importante. Mas a desmedida é ela que tira, de fato, o nosso coração do caminho. A gente vai ter maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Quantas vezes, meus irmãos, o nosso coração tende para esse caminho? E isso está dentro de nós, nós somos capazes de fazer isso. Me lembro que uma fala que chamou muito a minha atenção era São Francisco. Já no final da sua vida, enquanto queriam glorificá-lo como santo, ele gritava, Olha, calem a boca, porque vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Vocês não sabem o que eu sou capaz de fazer. Então é aquela velha história do vigiar e orar, que a gente possa sempre estar atento, porque o pecado nos ronda, porque as trevas nos rondam, e porque existe uma luta espiritual, sim. E tudo isso é capaz de surgir do nosso coração. Padre Eugênio traz uma frase muito interessante, que é Afinal de contas, como diz Leandro, aquela swingueira antiga que a gente gosta, a boca fala aquilo que o coração está cheio, está cheio. Como é que eu tenho permitido, né? Do que eu tenho permitido entrar no meu coração? E mais do que isso, o que eu tenho permitido sair? Porque pela graça do Espírito de Deus, nós temos não somente a consciência, a razão, mas nós também temos o Santo Espírito em nós, que nos dá o freio, né? Nossa, às vezes a mim me falta tanto. Todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam o homem puro. Que o Senhor possa nos purificar.